No entanto, nós precisamos ainda considerar outro aspecto, tá certo? Que é a prevalência da incredulidade. Quantos incrédulos estão entre nós? Chamaremos o IBGE e faremos uma pesquisa. Pesquisas, nesse sentido, já têm mostrado o crescimento daqueles que não se identificam com religião nenhuma. Ateus, agnósticos e confins. Mas, como eu estou mostrando aqui nesse texto, Davi trata isso de forma mais profunda, porque homens em Israel que professavam a fé, na medida que se rebelavam contra ele, que se entregavam à maldade, estavam revelando incredulidade. Nesse sentido, pesquisa nenhuma, pega. Não é só a profissão externa dos lábios que se diz se você é incrédulo ou se você é crente. A vida atesta se você crê em Deus. Qual é a prevalência, então? Qual é o tamanho da incredulidade? Nos tempos de Davi, nos nossos, como é que a gente mede isso? A medição, ela se dá segundo a análise do próprio Deus a esse respeito. É ele que pode fazer a pesquisa com mais profundidade, porque ele tem acesso ao coração. Verso 2, diz isso. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos outros. Só ele pode fazer essa pesquisa, né irmãos? Ele olha do céu. Para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Não é interessante saber que o salmista coloca isso como um movimento ativo de Deus. Eu me lembro lá do texto de João 4, quando Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Ou então na parábola lá em Lucas, da viúva impenitente, que termina assim dizendo. A fé será recompensada, a fé que busca a Deus. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé nessa terra? Você percebe que há um sentido aqui, de que ativamente, Deus busca ou procura a fé. Ele percebe a incredulidade no nosso tempo. Isso nos mostra quão valiosa é a fé para o nosso Deus. E quão ofensiva é a incredulidade. Ele está fazendo isso agora, ele está sondando corações, ele está mapeando o nosso mundo. Ele está procurando pessoas que entendem e que o buscam. Mais uma vez que ele faz isso, qual é o resultado? O verso 3 nos mostra o resultado. Todos se extraviaram. O termo extraviar, ele é comum no nosso vocabulário. Mais comum do que gostaríamos. Você compra alguma coisa de fora, seu produto ali na Shein, etc. De repente, você sai acompanhando o movimento dela pelos correios. Onde está a minha mercadoria? De repente, a mensagem foi extraviada. Foi parar em um lugar que não deveria. Afastou-se do caminho correto. Todos se extraviaram. Ou seja, a leitura que Deus está fazendo nesse Salmo é que os homens estão no caminho errado. O caminho certo é o caminho da fé. O caminho errado é da incredulidade. Todos se extraviaram e juntamente se corrompeu. Pensem na seguinte ideia gráfica. Há o caminho que Deus traça que leva a ele e que leva a santidade. Esse é o caminho da fé. Se seguimos por esse caminho, seremos santificados. Cresceremos em piedade. Mas se afastamos-nos dessa linha. Cada vez que você se afasta um pouquinho mais da fé, mais você se corrompe. Mais você se entrega a uma vida de pecados. Meu texto vai dizer que os homens todos se extraviam e juntos. em cooperação, em maldita cooperação, eles se corrompem. Olha como é forte o veredito final aqui. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Se me lembrar a cidade de Gomorra. Lá no Tico Testamento, quando Deus anunciou a Abraão que vai destruir aquela cidade. Abraão vai interceder e vai dizer, Senhor, se houver 50 justos, tu não pouparia aquela cidade? Deus diz a Abraão, pouparia sim, mas não há 50 justos. Abraão, então, se houver 30, pouparia, mas não há. Se houver 10, Abraão seria apelando, né? No final, Abraão lança a seguinte questão, se houver 1, Senhor, tu pouparia aquela cidade? Deus disse, pouparia, mas não há nenhum justo. Muito forte isso, né, irmãos? O Higiene que colocou aqui, não há quem faça o bem. Deus não se quer, essa é uma expressão forte. Agora, é mais forte ainda pensar que aqui Deus não fala de Sodoma. Deus fala do seu povo, que estava corrompido. É tão forte isso que alguns tentam se livrar da interpretação aqui, sabe? Calvino vai citar, por exemplo, alguns rabinos judeus que diziam que esse texto era profecia para a época da invasão romana em Jerusalém, em que Jesus está falando dos ímpios no meio do povo, na verdade. É mais forte do que isso. Não é somente os povos lá de fora, não. Paulo vai usar esse texto em Romanos 3 para defender a doutrina de que todos, judeus e gentios, estão em pecado e carecem da glória de Deus. Com isso, o que está sendo dito aqui é que o homem, naturalmente, ele é incrédulo, é pecador e é corrompido. Esse é o parecer de Deus sobre a humanidade. É assim que Deus enxerga a humanidade. De forma geral, os homens são incrédulos e corrompidos. Talvez uma pergunta a ser feita é por que o fogo do céu não foi derramado ainda? É graça, irmãos. Pura graça e pura misericórdia. Quando consideramos a imoralidade e a injustiça de Sonoma e Gomorra, ela não está tão distante de nós. Nós, como nação de Adão, já demos motivos suficientes para que fôssemos totalmente destruídos. Deus é misericordioso e Ele cessa o seu julgamento. Um dia, Ele fará. Mas até lá, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.